A natureza agradece porque é ecológico, 100% reciclável, todo o EPS. Porque muita gente perguntou, agora vai poluir mais, por causa da questão do EPS. E a fabricação do EPS, eu estive lá no grupo Rizercorn, na fábrica, a única coisa que ela libera para a atmosfera é o vapor da água. O vapor de água, que todo o EPS é resultante... É como se fosse uma panela de pressão. A gente aproveita tudo aqui, tudo é reciclável, tudo é reutilizável. E tudo que a gente não consegue reutilizar ali, por exemplo, a gente tem a questão de logística reversa. Muitas vezes a gente recolhe sobra de EPS da obra, às vezes ela vem um pouco contaminada. A gente tem parceiros que recolhem esse material. E fazem uso ainda. E fazem a reciclagem, a termoreciclagem desse material. Você transforma ele de novo na matéria preminicial e você consegue trabalhar assim, reutilizar. Na construção, a quantidade de resíduos vai ser menor. Com certeza. O uso de madeira vai ser menor. Então, o que acontece é que é muito mais sustentável. Então, quem é preocupado com a natureza, como a gente também é preocupado, pessoal, fica tranquilo que é praticamente 100% sustentável. Não é 100% sustentável porque a gente tem o uso do aço e tem o uso do cimento. Mas, em questão do EPS, faz com que a construção seja mais sustentável, né? Mas você ainda tem a questão, mesmo quando você trata de aço e de cimento, você tem a questão da geração de menos resíduos da construção civil. Não só do EPS, mas também de areia, cimento. De areia, cimento. Então, você tem ali uma economia. O próprio bloco, a extração da argila em si. Sim, sim, sim. Pessoal, um abraço para vocês. Quero agradecer aqui o Denilson. Que a gente agradece. Saiu lá do Grupo Iso Record em São Paulo. Veio a Parágua Sul Paulista. Conheceu o terreno onde vai ser executada a obra. Para que a gente tenha aí a parte técnica com muita propriedade para passar para vocês, pessoal. Porque o canal JR Construção não quer apresentar simplesmente um sistema ou uma modinha. Mas ele quer apresentar para você um sistema com muita responsabilidade, com muita técnica. Que você, do outro lado, aprendendo, vai construir sua casa com segurança. E vai dormir tranquilo com a sua família dentro, sabendo que o sistema realmente é um sistema muito seguro. Denilson, muito obrigado. Pessoal, na outra vez, nós vamos bater mais um papo aqui e vamos tirar dúvida. Então, se você ainda tem dúvida, faz a sua pergunta aqui embaixo. Porque essas perguntas a gente vai separar algumas e na próxima volta dele aqui a gente vai fazer essas perguntas aí. A gente vai estar acompanhando também. E eu agradeço. Um abraço, pessoal. Um abraço. Até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.